Foi solta pela justiça, sem pagar fiança, a mulher que provocou um acidente de moto na serra. Ela estava sob efeito de bebida alcoólica e não tinha habilitação, mas transportava uma amiga, que foi arremessada do veículo. Um morador fez um registro rápido após o acidente, enquanto a vítima aguardava pelo socorro. Foi na avenida do Contorno mesmo, aí ó, olha lá, rua 9. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na avenida do Contorno, com a rua 9, no bairro Bela Vista, na serra. A motociclista, identificada pela polícia como o Erliane Ferreira Meire, de 26 anos, foi detida porque havia bebido e estava pilotando a moto. O teste do bafômetro acusou que ela tinha consumido álcool. O Erliane estava com uma amiga na garupa, ela estaria levando a colega em casa. Após ser presa, o Erliane admitiu que estava sem habilitação e havia bebido. Nós estávamos descer, indo para a casa dela, aí chegou na ladeira, ela ficou impressionando, falando que aqui, aqui, aí... Só vi a hora, não sei se ela pulou da moto, aí eu perdi o controle, ela balançando, não sei se ela pulou, se eu bati com ela na moto. Segundo testemunhas e a própria Erliane, ela perdeu o controle da moto quando descia nessa ladeira e acabou caindo aqui, na rotatória. A garupa, amiga dela, Ludmila, teria se jogado ou caído também, só que o estado dela foi mais grave. Ela desceu nessa outra ladeira, que fica aqui na frente. Foi socorrida em estado grave, ao Hospital Jaime Santos Neves. Douglas chegava do trabalho, quando viu a movimentação na rua devido ao acidente. Quando eu fui olhar, era um acidente de duas mulheres de moto, né? Aí, pelo que falaram, foi que elas vieram aqui de cima aqui, desceram para fazer a rotatória, não conseguiram bater, e a outra caiu lá embaixo, se machucou bastante, né? Na audiência de custódia, a justiça levou em consideração o fato de que Verliane Ferreira Meira tem residência e emprego fixos. Além de não ter passagem pela polícia, mas ela está proibida de frequentar bares, boates e sair da Grande Vitória sem autorização judicial. Segundo o relatório da audiência, a vítima teve uma fratura no rosto e na costela e passou por cirurgia.